Estava sonhando quando tudo aconteceu Acordei pensando em ti Você é a menina que eu quero e sempre quis Com você eu sou feliz Não dá pra disfarçar É tão difícil me entregar Estava sonhando quando tudo aconteceu Acordei pensando em ti Você é a menina que eu quero e sempre quis Com você eu sou feliz Não dá pra disfarçar É tão difícil me entregar Mas quando amor me pega Não dá pra estender Eu fecho os meus olhos e só tem você Você é a menina tão especial É a mulher que escolhi e não há nada igual Não dá pra me separar de um sentimento assim Eu sei que vou me entregar Eu vou até o fim Não foi caso de momento sempre vai durar Nosso amor não vai ter fim Estava sonhando quando tudo aconteceu Acordei pensando em ti Você é a menina que eu quero e sempre quis Com você eu sou feliz Com você eu sou feliz Não dá pra disfarçar É tão difícil me entregar Mas quando amor me pega Não dá pra disfarçar Não dá pra disfarçar É a menina tão especial É a mulher que escolhi e não há nada igual Não dá pra me separar de um sentimento assim Eu sei que vou me entregar Eu vou até o fim Não foi caso de momento sempre vai durar Nosso amor não vai ter fim 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 Não vai ter fim Estava sonhando quando tudo aconteceu Acordei pensando em ti Você é a menina que eu quero e sempre quis Com você eu sou feliz Não dá pra disfarçar É tão difícil me entregar Estava sonhando quando tudo aconteceu Acordei pensando em ti Você é a menina que eu quero e sempre quis Com você eu sou feliz